Boa noite. Sejam todos bem-vindos ao Centro Chico Xavier. Sintam-se abraçados. Boa noite também para vocês que nos assistem pelas redes sociais. E, para começar, eu estava, antes de entrar aqui no salão, eu estava ali na recepção e vi que tinha muita gente pela primeira vez. É isso mesmo? Quem é a primeira vez hoje? Ah, muito bem. Então, Orlando, pode... Hã? Tá, jóia. Para vocês que vieram pela primeira vez, deixa a mãozinha levantada depois. O Orlando vai entregar para vocês uma lembrança dessa noite. E depois eu explico a lembrança, o que é, tá bom? Mas, quem mais quer a primeira vez, por favor? Aqui, Orlando. E ali do outro lado. Que beleza. Um presente para vocês que estão aqui pela primeira vez, então. Aí, muito bem. Muito bem. Muito bom. Depois eu explico o que é o presente, tá bom? Vamos primeiro para os recados, é isso? Vamos lá. Os recados que a gente precisa passar são aqueles que impactam toda semana e aqueles recados falam das nossas ações. Então, primeiro, os horários de palestras, quartas e sextas-feiras às oito da noite e domingos às dez da manhã. Para quem não sabe, mas tem, para quem é a primeira vez e para quem está em casa e é a primeira vez também, tem evangelização infantil. Então, os pais podem trazer os filhos tranquilamente, porque tem a evangelização. Então, enquanto tem a palestra, as crianças ficam na evangelização. Projetos permanentes que nós temos, então, no Chico. Arrecadação de alimentos, leite e kit de higiene. Por que a gente pede essa arrecadação permanente? Porque nós temos 180 famílias que são atendidas com cestas básicas mensalmente. Então, os alimentos, o leite, o kit de higiene, eles são recebidos para compor a cesta básica. Nesse caso, quem pode trazer, pode deixar também ali na recepção. Pode trazer aqui para a gente, todos os dias, quando o Chico estiver aberto. Pode deixar na recepção. Tem o projeto Luz do Amanhã, que é o apoio à gestante. As gestantes são atendidas nesse projeto. E, ao final do projeto, elas recebem doação de itens de enxoval para recém-nascidos. De qualquer forma, a gente também agradece quando vocês podem trazer para a gente também os itens de enxoval de bebê. O Coral do Chico, com ensaios às segundas e sextas-feiras, às 19h. Aqui no Espaço Vida, ao lado, quem gosta de cantar. Quem não sabe cantar, mas gosta de cantar também. Quem acha que pode cantar ou que acha que não pode cantar, não tem problema. Podem vir, a gente aceita. E no Coral, vocês vão ser muito bem recebidos. Tem, então, os ensaios. E se vocês, ah, não peguei o telefone com quem eu falo, não fiquem preocupados. Você só passa ali na recepção e aí a gente pega o contato, passa o contato de quem vocês precisarem. O atendimento fraterno online e presencial. Quem quer o atendimento fraterno pode chegar em torno das sete horas. Aqui a palestra é às oito. Chega um pouco antes, tem o atendimento presencial. Mas nós também temos o atendimento online. Ah, não consegui anotar o telefone, não tem problema. Pode perguntar, a gente passa ali na recepção também. Porque o atendimento online é super importante para quando a pessoa não pode vir pessoalmente. E o bazar beneficente do Chico. Não sei se vocês perceberam quem vem a primeira vez. Ali na recepção, as pessoas trazem roupas, sapatos. Por quê? A gente tem o bazar, que é uma importante fonte de renda para o Chico. Quando que funciona o bazar? Terças-feiras, na parte da tarde, das 14h às 17h. E nos sábados, das 9h às 11h30. Onde fica aqui no prédio ao lado do CIPES. Então, tem o bazar. E aí é interessante, é ótimo, é maravilhoso. E quem puder trazer peças de doação também, a gente agradece. Bom, eram esses os recados, né? Tem mais? Ai, desculpa, tem mais recado. Pulei. Vamos lá. Ah, esse é muito importante. A gente tem que falar dele. O estudo da doutrina espírita, que é o EDI 2023. O início da turma é 2 de março. Então, vocês têm um tempo para colocar isso na agenda. As aulas são semanais, às quintas-feiras, das 8h às 9h30 da noite. Temos os dois facilitadores, o Marcelo e a Valéria. Como que eu faço inscrição, Érica? Pessoalmente, ali na recepção. Ou nesse link, para quem está em casa e puder pegar o link também, tem o link para fazer a inscrição. Mas se vocês que estão aqui e quiserem fazer a inscrição, coloquem na agenda de vocês. Começa, então, no dia 2 de março. Tá bom? Tem mais? Precisamos de você. Olha que legal. Quem quer ser evangelizador, pode falar com a Vanesca no telefone 9911-37898. Não deu tempo de anotar? Não tem problema. Passa ali na recepção, que a gente passa também o telefone. Tem mais? Muito bem. Antes da gente ir para a palestra... Ah, tem o Clube da Leitura. Pulei! Clube da Leitura. Encontros virtuais para leitura e estudo de obras espíritas. A facilitadora é uma fofa. É a Fernanda Barontini. Toda terça-feira, às 8h, com duração de uma hora e meia, pela plataforma Meet. E aí tem informações também no telefone. Vocês estão anotando. Quem está em casa já está anotando. Olha, 981337733, com a Elaine. Então, mais um recado, que é o Clube da Leitura. Não deu tempo de anotar? Não tem problema. A gente passa depois o telefone para vocês. Tudo bem agora? Acabamos? Legal. Vocês viram, então, que as pessoas que vieram aqui pela primeira vez receberam um brinde, um mimo. Na verdade, um livro muito bom, do Marcílio Broski, Magia da Vida. Esse livro aqui, que eu vou mostrar para vocês. Então, quem veio pela primeira vez, já recebe o livro. O seu Marcílio. Ele é nascido em Havaí. Em 1945, é casado com a Dona Maria Aparecida Garcia Broski. É pai de quatro filhos. O Luciano, a Renata, a Fabiana e o Rodrigo. Ele é da família Brosco. Mas o Broski é erro de registro do pai. Isso está aqui no livro, gente. Ele morou por alguns anos em Duartina, onde ele conheceu a doutrina espírita, a convite do amigo Amorcio Fernandes. E ele ficou deslumbrado com a doutrina. Com a proposta que o contagiou de imediato, atendendo a todos os anseios dele. Em 1975, ele mudou-se para a cidade de Bauru, onde reside até os dias de hoje. O seu Marcílio é participante ativo do Joana d'Arc, do Centro Joana d'Arc. E nos presenteou com alguns livros dele, que é o livro, então, Magia da Vida, que é o livro que a gente presenteou, então, às pessoas que vieram hoje pela primeira vez. Bom, então, seu Marcílio, muito obrigada pelo presente. Nós adoramos, agradecemos pela presença do senhor e pelo prinde também, pelo presente de hoje. Acabamos os recados, então, vamos agora para o momento de oração, que é o nosso momento de pensar qual é o nosso propósito aqui hoje, qual é a nossa intenção na noite de hoje. Então, agora é um momento especial, eu peço que todos pensem no momento que nós temos agora de falar com Deus, de falar com o Pai. Eu sei que cada um de nós aqui tem a nossa necessidade e o Pai sabe qual é a nossa necessidade maior. Quero que vocês pensem também no nome das pessoas que vocês anotaram ali no caderno. E quem não anotou no caderno, porque está em casa, pensem nas pessoas que são a intenção de vocês nessa noite. Então, nesse momento, essas pessoas que vocês estão aí mentalizando, elas estão recebendo a nossa vibração. Quem trouxe água, mentalize, pense no que veio buscar hoje. Fechem os seus olhos, vamos procurar uma posição confortável para a nossa oração inicial. Amado Mestre Jesus, desperta em nós a tua serenidade, o teu amor ao próximo, a alegria em servir e a verdade que liberta. Consagra Jesus as nossas mãos, os nossos olhos e os nossos corações para que sirvamos somente à luz, ao amor e à vontade divina em todas as circunstâncias e sem julgamentos quanto aos nossos irmãos que caem no erro. Estenda, Mestre Jesus, teu manto protetor sobre as nossas famílias, até que o teu amor infinito se espalhe por toda a humanidade. Que assim seja. E agora, vamos então para a nossa palestra da noite. E para começar, para antes de chamar palestrante, tem uma frase do Chico que ele fala que seja qual for a dificuldade em que a gente se encontre, a gente não deve desanimar. que a esperança é a luz da vida e que a gente deve sempre confiar em Deus. Vamos lá para a nossa palestra. Aproveitem a perfeita palestra à assistência espiritual que recebemos com a Andréia Fraçom. Boa noite a todos e ótima palestra para você. A Erika é muito fofa, né, gente? Ótima palestra. Mentira. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Que bom que vocês puderam vir, que a chuva não atrapalhou. E boa noite para o pessoal que está acompanhando a gente lá em casa. Vamos lá? Eu trouxe esse tema de assistência espiritual porque é algo que eu acho que quando a gente põe o pezinho aqui na casa espírita ou em qualquer lugar é o que a gente busca. Certo? Vamos lá. Aí. E eu vou começar, eu gosto de começar com as perguntinhas básicas sobre... o que a gente fala. Como que acontece a assistência espiritual? Por que que parece que às vezes não recebemos ajuda? Olha, sério isso, né? O que que a gente precisa fazer para que a ajuda seja realmente efetiva? Que ela realmente aconteça? E o que que a gente... Eu não coloquei, mas dá para a gente complementar. complementar o que que a gente acha. Porque às vezes a gente acha que ajuda espiritual é para alguma coisa e às vezes os designos, né, de Deus para a nossa vida são outros. Que é o caminho que a gente precisa traçar. Mas vamos lá. Eu peguei essa passagem mensagem do Evangelho de Mateus, né, que é muito legal, que tem tudo a ver com assistência espiritual. Que começa assim, ó, pedi e vos será dado. Mas você não falou que era assistência espiritual? Calma, nós vamos chegar lá. Buscai e achareis, batei e vos será aberto, pois todo aquele que pede recebe, o que busca acha e ao que bate lhe abrirá. Quem dentre vós dará uma pedra a seu filho se este lhe pedir pão? Ou lhe dará uma cobra se este lhe pedir peixe? Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso pai que está nos céus dará coisas boas aos que lhes pedem. A gente podia encerrar por aqui, porque eu sempre falo que às vezes tem uma passagem do Evangelho que Jesus já veio, já ensinou, ok, vamos para casa, vamos colocar em prática. Ele já está contando tudo para a gente. Deus, que é o nosso pai amoroso, a infinita bondade, Ele vai dar tudo aquilo que a gente pedir. Ele vai providenciar. Imagina, quem é pai e mãe aqui, ou quem tem alguém para cuidar, sabe que aquela pessoa é amada, é... é importante. Então, essa pessoa vai pedir, pai, mãe, eu quero tal coisa. Dependendo do que for, o pai e a mãe vão providenciar. Mas é lógico que nem tudo cabe. Mas vamos chegar lá. o que tem isso a ver com assistência espiritual? Quem tem que fazer a ação de pedir alguma coisa, de bater, de buscar, é você. Certo? Então, quem tem que ir lá e falar, olha, eu quero tal coisa, eu quero fazer tal coisa, sou eu. Eu não posso delegar isso para um terceiro. Não posso falar para outra pessoa fazer isso para mim. é requerido o nosso esforço, o nosso trabalho. Vamos guardando essas informações lá. Então, para a gente poder subir, o negócio não acontece sozinho. Eu tenho que, eu tenho que fazer a ação, eu tenho que ir lá e buscar o que eu preciso. Isso, gente, está numa lei natural, uma lei divina. está lá no livro dos espíritos que é lei do trabalho. Parece que assim, mas trabalho, um negócio tão chato, tão pesado. Não, gente, não é. É o nosso esforço, é a nossa evolução, é a busca para a gente ser um espírito melhor. Certo? Então, lá na lei do trabalho, que é uma lei natural para todo mundo, inclusive para Jesus, certo? Por isso que ele ensina essas ações para nós. olha, vai lá, pede, bate, mas você tem que fazer, é uma ação. O negócio não é para assim, ai, às vezes a gente fala, ai, você vai lá no centro, vai lá, faz uma oração para mim. A gente faz isso. Gente, é normal, tá? Não é, não deveria, mas a gente faz. Ai, você vai lá na igreja, faz um, reza uma missa, hora que você for lá. Quantas vezes a gente não faz isso? Mas a ação tem que partir da gente. A gente tem que ir lá e fazer o negócio. Eu tenho que vir no centro, eu tenho que fazer a minha oração. É a ação do verbo que está ali acontecendo. então essa, o buscar que a gente faz, esses pedidos que a gente faz, ele vai resultar no que a gente chama de assistência espiritual. Se eu estou pedindo para alguém, eu tenho que pedir em algum lugar vai chegar isso daí. E daí, você fala assim, beleza, e vai chegar em quem? Como é que eu chego? Como é que essa assistência espiritual vai chegar aqui? com comprometimento moral e com assistência. A gente vai chegar através desse comprometimento que a gente tem. Então, é disponibilizado nessas assistências espirituais que a gente tem, recursos para a gente se melhorar. as coisas boas para a gente se melhorar. A gente vem para uma palestra, mentira, não vou reformular o termo da Érica, para uma conversa que a gente está conversando, a gente está trocando ideia. Ou então, a gente vai para a missa, para o templo, não importa a designação religiosa, a gente vai para buscar alguma coisa bacana. A gente não vai lá para escutar abobrinha. A gente vai lá para a gente receber ensinamentos valiosos para a gente mudar o nosso comportamento. Ah, Andréia, mas nem sempre a mudança acontece. Ah, mas aí é uma outra história. Mas se a gente vem aqui, a gente vem, olha, o negócio pegou em algum lugar. Eu, pelo menos, não conheço. Ah, não, eu conheço. Acho que uma ou duas pessoas que falam assim, ah, eu fui para o centro porque eu queria saber, queria ter mais conhecimento. Ah, eu fui, me voltei para a vida da religião porque eu queria saber um pouco mais. São exceções. Porque a maioria vem, por quê? Porque em algum ponto deu um, fisgou uma dorzinha lá. Algum ponto pegou lá fora que a gente precisou chegar aqui. Então, eu cheguei aqui, eu falei, ah, mas por quê? Eu sei por que eu vim no centro a primeira vez. inclusive quem me recepcionou está lá no fundo, tá, gente? Isso é o João. Eu não sei se ele lembra, mas é verdade. Um dia eu cheguei muito doida da vida, que a gente não pode falar certas palavras, a gente tem que se conter. E com as coisas acontecendo que você fala assim, nossa, mas está tudo errado. Está tudo errado. Ninguém vai me ajudar? Ninguém ajuda? Daí a gente vai procurar a entender. E quando a gente vai para um caminho bacana, a gente vai procurar o quê? Esse reequilíbrio mental, um reequilíbrio espiritual, que a gente não quer sair daqui pior do que a gente chegou. A gente quer sair beleza, né? Quer sair joião. Então, e se a gente não faz essa nossa melhora interna, né? Ai, gente, daí eu vou contar a parte chata. Até coloquei uma figurinha lá de como limpar a casa, né? Então, você vem a faxineira, uma vez por semana, a gente sabe, vem as nossas amigas, vai lá dar uma ajuda na casa, né? E daí, se você não fizer o mínimo para manter a ordem, o mínimo para manter o negócio funcionando ali, o que acontece com a sua casa? Vira no avesso. Então, você tem que ter o... a mudança de hábito ali. Isso é um paralelo para a gente fazer. Isso aí a gente pode levar para a nossa vida espiritual, para a nossa vida moral. Então, eu preciso fazer as coisas diferentes para manter a casa organizada. Então, eu venho aqui no centro, eu vou na igreja, eu vou nos lugares, beleza, a faxina vem, chega, faz isso aqui, daí eu saio lá fora, não mudei meu comportamento, a casa ficou bagunçada. Aí vem uma faxineira, duas, três, quatro, pode vir, várias. A gente tem que ter a mudança. muitas coisas, daí, assim, não é a crítica, hein, gente, é para a gente, é esse momentinho nosso para a gente entender. Ah, mas tem coisa que às vezes eu faço e às vezes nessa encarnação eu não vou conseguir mudar mesmo. Não é que eu não vou conseguir mudar, eu estou preparando para na próxima ficar, daí eu não precisar da faxina para aquele problema, para aquela questão, certo? Para aquela imperfeição que eu ainda tenho. É a nossa vida, é assim que nós somos e assim a gente tem que ir aprendendo todo dia, falar assim, não, dá para melhorar, dá para fazer melhor. Então, lembra da faxininha. Eu venho para o centro, é para isso. E daí, a gente vai entender o que é o propósito da nossa assistência espiritual. Por que eu tenho uma assistência espiritual? Porque eu poderia falar assim, ah, tá bom, vai, deixa tudo bagunçado, deixa essa, ah, que faxina, o quê? A mulherada vai saber do que eu estou falando, às vezes não tem dia que a gente quer, que balde, você quer chutar o balde, a vassoura, você quer chutar tudo, e fala, não vou limpar mais nada, não quero mais saber de nada, é isso. E às vezes, a gente, na nossa moral, no que a gente faz, a gente fala assim, ah, não quero mais saber de nada, não vou, por que eu vou ficar ali, limpando, me organizando espiritualmente? por isso que a gente tem essa assistência espiritual. Vocês, para chegarem aqui, quem levantou a mão pela primeira vez, que está vendo a primeira vez, falou assim, eu não sei como é que eu vim parar aqui. Já pensaram nisso? Ou quem já veio, que já estava vindo outras vezes, começa a refletir, fala, gente, como é que eu fui parar no centro? Às vezes, você não sabe nem como é que você veio parar aqui. eu sei, que eu sei que vocês não sabem, porque eu também não sabia. Deu para entender? Não, né? Mas é assim, é o que a gente passa. Às vezes, a gente fala assim, gente, eu não sei como é que eu fui parar naquele centro, não sei como é que eu fui conhecer aquelas pessoas, eu não sei como é que eu fui conhecer aquelas pessoas que vieram, me deram uma ajuda. Não sei. Você, às vezes, naquele momento, não sabe. Daí, depois, a gente vai aprendendo como que essa ajuda espiritual vem. Então, por que a gente tem essa assistência espiritual? Primeiro, é da oportunidade para que nós, nós mesmos, façamos ali a nossa faxina, sem precisar por muito tempo. Então, tem a pessoa que faz a faxina, tem a pessoa que faz o que precisa ser feito. Então, beleza, a gente vem, a gente tem esse propósito da assistência espiritual. Outro propósito da assistência espiritual que a gente recebe, fazer com que tenhamos melhora em nosso comportamento, de tal maneira que nós não nos colocaremos mais em situações que ficaremos em desequilíbrio. daí você vai falar assim, ai, Andréia, mas eu tenho tanta situação que me deixa em desequilíbrio. Bem-vindo ao clube. Bora, gente. É nós. Estamos juntos. Tem muita coisa que a gente fica desequilibrado, mas às vezes a gente vai acertando. Eu venho, recebo assistência espiritual para melhorar um aspecto, volto, recebo para melhorar. e é assim que a gente vai caminhando. Então, o propósito da nossa assistência espiritual não é ai, vamos ser bonzinhos, aleatórios, do nada. Não, existe o porquê de estar dessa assistência espiritual acontecer. Certo? Mas aí você vai falar assim, mas a gente não tem um anjo da guarda, não tem um espírito que fica ali ajudando a gente? O que vocês acham? Tem. Tem, mas é assim, ele também não fica disponível 24 horas por dia, né, gente? Então, quando a gente precisa muito, ele é acionado, nosso mentor, nosso anjo da guarda vem. E a missão desse espírito, olha só como é que a gente não está sozinho na jornada. A missão do espírito, né, desse anjo da guarda, desse mentor, como vocês acharem que devam chamar? É para nos orientar, daquela, falar assim, olha, vai por tal caminho, faz tal coisa, isso vai ser bom para você, né, isso vai ser bom para a sua evolução, certo? O seu mentor, o anjo da guarda, não vai decidir por você, hein, gente? A escolha é nossa, nós temos um negocinho que chama livre-arbítrio, isso é respeitado. Mas a gente não tem o anjinho, lembra dos desenhinhos lá da infância? Não tem o anjinho e o diabinho aqui, né? Lógico que a gente vai receber influência dos dois lados. A gente vai receber influência dos irmãozinhos que às vezes não querem o nosso bem e vai receber a influência do mentor, do anjo da guarda e de um monte de espíritos, de vários espíritos que querem o nosso bem, que querem a nossa evolução, que estão trabalhando para que a nossa evolução aconteça. Mas quem que decide isso? Você. Eu. Eu tomo as minhas decisões. Tem coisa que você vai falar assim, ai, mas é tão difícil. É isso. É difícil, mas a gente precisa tomar a decisão para a gente mudar o nosso comportamento, mudar o jeito que a gente pensa. porque muitas vezes a gente está ali fazendo as mesmas coisas, fazendo as mesmas, tomando as mesmas atitudes, e daí você quer que o negócio seja diferente. Isso aí não é uma frase, é uma frase do Einstein. Ele fala assim, ah, você quer mudar o negócio, mas você não quer fazer nada de novo, você quer fazer a mesma coisa. Não vai rolar, amigo. não vai rolar. O negócio está difícil. E às vezes a mudança para nós é complicado, porque a gente às vezes vem de condicionamentos, não só dessa encarnação, mas de outras encarnações. A gente vem com as más tendências lá de trás. mas, gente, se não for agora, quando vai ser? A gente precisa mudar o nosso comportamento, não tem jeito. É briga interna, tá, gente? Estou contando para vocês como é que o negócio rola aqui, porque é assim que rola. Tem muita coisa que eu falo assim, ah, eu queria tanto fazer diferente, e eu faço todo dia igual. E daí eu falo assim, ah, mas eu queria fazer diferente. Ah, mas por que que não faz, criatura? Calma que a gente vai chegar lá, a gente vai fazer. É por isso que a gente tem esse povo que vai ajudando a gente a melhorar. Aí, eu vou contar para vocês a parte da assistência espiritual que acontece no centro espírita, que é lá do comecinho da nossa conversa. Quando eu estava falando, olha, um dia eu cheguei no centro espírita, doida da vida, assim como muita gente, e como é que eu cheguei? Quem que me ajudou? Quem que me ajudou? Quem que me levou no centro espírita? Ah, ajudou nada. Fui, apareci? Não. Tive uma orientação para chegar no centro espírita. É meio louco, mas aconteceu. Inclusive, quando, o dia que eu falei que eu eu estava pé da vida, né? Eu falei assim, ah, eu vou, eu falei para o meu marido assim, ah, eu quero ir no centro, não sei o que, nananana, eu vou no centro, desse jeito, viu gente? Não com essa, nessa calma, mas aos berros. Ah, quero ir no centro, tarararara. E a gente era, fazia pouco tempo que estava aqui na cidade, então, assim, eu não conhecia muitos lugares. Ele me levou num outro centro, aqui não existia ainda esse prédio, tá, gente? Ele me levou num outro centro e chegou na porta e ele falou, ah, é aqui. Eu falei assim, não é aqui. Porque esse centro que a gente começou, o grupo aqui da casa, é um centro que é ali na Ezequiel, é um centro bem antigo que, inclusive, a família do seu João que fundou lá, tal. Eu falei assim, ó, o centro que a gente vai é numa rua assim, assim, assado, vai em tal lugar. Eu descrevi. E eu estava do outro lado da cidade, num outro lugar. Daí, por fim, a gente chegou. e quando a gente chegou, eu sabia, eu falei, eu estou no lugar certo. E quem que foi me conduzindo? Quem que foi falando pra mim, ó, você vai em tal lugar, você vai em tal rua? A espiritualidade. Os bons espíritos. Ah, poderia ter ido em outro centro, poderia ter ido numa igreja, poderia, por quê? Porque era a minha escolha que estaria sendo ali. Do mesmo jeito que eu falei pro meu marido, ele falou, não é aqui. Ah, gritei com ele, pá, já falei um monte pra ele, ele tá me assistindo, viu, gente? Ele sabe o que é com ele. Não é aqui, é em tal lugar. Foi a minha escolha, foi o meu livre-arbítrio que foi decisivo ali. E daí, por fim, o resto, o resto é história para contar, estamos aqui, quantos anos, não sei, 14, 15, não sei mais, seu João, quantos anos nós temos aqui. E assistência espiritual no centro é assim, ó, reunião pública do nosso centro. O que nós estamos fazendo aqui hoje? O que a gente tá fazendo aqui hoje? Gente, começa na receita, quer dizer, começou já antes, quando eu tava contando ali pra vocês, antes já pra chegar no centro. Daí, quando a gente chega, a gente tem duas pessoas maravilhosas, que é a Edivânia e a Elenice, que vem, abraça a gente, beija, recepciona. Tem como não gostar? Não tem como a gente não gostar. Ai, já começa ali. Essa ciência espiritual encarnada, já tá ali. As meninas já estão ali, já. Beija, gente, abraça, e é uma delícia. Porque ali, você chega, você já chega, a gente já chega meio borocochosinho, tristão, você já chega meio derrubado, ali você já toma uma energizada. As meninas já, ai, vem aqui, quem chegou pela primeira vez hoje, olha, vem aqui, vou te mostrar como é que é o centro, funciona tal coisa aqui, funciona tal coisa ali. É ou não é assim? Quem chegou pela primeira vez hoje, não foi assim? Se não foi, avisa que eu vou anotar no caderninho das meninas, tá? Vou descontar do bônus horas dela, mentira. Vou tirar um pontinho. Daí tem o atendimento fraterno. Hoje eu não sei quem está no atendimento fraterno, mas sempre tem bastante gente ali, que é aquela conversa legal, né? Conversa carinhosa, que vai orientando a gente, bate-papo. Gente, porque é duro a gente chegar, a gente às vezes, você fala assim, ai, cara, eu não sei nem o que eu vim fazer aqui. Quantos? Vamos falar da doutrina espírita em especial. Quando eu cheguei na casa espírita, eu não sabia nem o que era espiritismo. Não sabia nada de doutrina. Então, o pessoal do atendimento fraterno, ele vai ali, conversa com a gente, olha, é assim, funciona assim, daí você vai lá, desabafa, você conta, às vezes a gente conta coisas ali no atendimento fraterno, que às vezes você não conta para o seu familiar lá em casa. E é tão gostoso, né? O pessoal do atendimento fraterno já dá aquela acolhida, mais ainda assim, tipo, gente, fica tranquilo, nós temos problema, mas a gente vai passar pela turbulência. Está tudo certo. E a gente, ah, que legal, passa o atendimento fraterno, o pessoal lá, é um carinho enorme. Aí, a gente vem para a palestra. O momento que nós estamos agora. Quando, vocês gostaram da frase, enquanto palestrante desenvolve o assunto, olha que chique, gente, de verdade, fui eu que escrevi isso. Eu escrevo melhor do que falo. Mentira. Para nos instruir. Ah, que lindo. Eu estou conversando. De verdade, não é uma palestra. Para nós é uma conversa. Mas tem gente que vem aqui, gente, dá uma aula para a gente, dá um show, conta para a gente um monte de coisa. Eu falo assim, eu que dou curso, às vezes eu falo, gente, eu não sabia disso. E a gente nunca sabe tudo de tudo. Você fala assim, nossa, que palestra interessante. Que pessoa maravilhosa. Ou os outros que vêm aqui, que palestrante mais maravilhoso. Às vezes vêm pessoas aqui, as pessoas aqui da casa, uma pessoa que eu aprendi muito, que eu não vi aqui, o seu Ademar. Mas ele está sempre... A gente passou muitos anos, o seu Ademar sempre deu palestra para a gente, uma aula, um show. Conhece tudo de evangelho. Daí você fala assim, gente, mas que legal. Então, a palestra é esse momento da gente se instruir. Deu aprender alguma coisa. Deu estar aqui e falar assim, poxa, que instrução bacana. Mesmo que eu não seja espírita, aquilo que está sendo falado toca no meu coração. No momento da palestra. E isso daí vai preparando a gente. Vocês acham que não está rolando nada de assistência espiritual, né? Vocês acham que está tudo certo. Só estou eu falando aqui, vocês estão ouvindo. Gente, o povo já está... O povo que eu falo é o povo. O povo da espiritualidade. Já está ajudando. Já está acolhendo cada um de vocês. Por isso que às vezes a gente chega assim, nossa, chego brava, não sei o que. Eu saio daqui, né? Mas nem terminou a palestra ainda. Nem terminou o negócio. Eu já estou... Ah! Estou feliz da vida. E daí... É a parte, né? O passe. Daí você fala, tá bom. A gente tem o passe o quê? O passe coletivo e o passe individual. Que é a hora que a gente... Meu, já recebi tudo que eu tinha para receber. Eu ainda vou ter um... Um plus? Um extra? Um... Alguma coisa a mais? Quer dizer, eu tenho o quê? Um passe. O que é o passe? é essa disponibilização de energia ainda mais intensa para a gente sair daqui e falar assim, nossa, recebi tudo que eu tinha para receber. Que coisa gostosa. Por isso que a gente... Ah! Você recebe um passe e fala assim, nossa, agora... Se eu estava nas nuvens até agora, agora eu estou no céu. Daí, nenhum problema fica imune a um passe. Então, a gente recebe toda aquela energia através do nosso corpo espiritual e tem um reflexo no corpo físico. Não é à toa. Ah, eu vou... Ah, eu recebi um passe, não sei o quê. Gente, é muito sério. É uma energia que é colocada para você. E você vai estar recebendo aquela energia e aquilo está fazendo efeito no seu corpo físico. Então, por isso que às vezes a gente chega assim, ah, eu chego com dor de cabeça, eu chego com mal-estar, eu chego cansada. Ah, parece que aquilo... Eu saio bem, meu corpo... Eu já passo a dor de cabeça, passo aquele mal-estar. Mas... Não é efeito placebo? Não, não. Isso aí acontece. Por quê? Porque a gente recebe aquela energia. essa energia é recebida pelo nosso corpo espiritual, passada para o nosso corpo físico. E ele vai atuar em cada célula do nosso corpo físico. Ah, mas eu não entendo isso. Quer ver um exemplo fácil da gente entender? Vocês estão respirando? Estão. Eu também estou. Essa... está chegando nos pulmões, a gente está sentindo, mas a gente não está vendo. Mas está acontecendo. Se eu parar de respirar, obviamente vai... Vai ter um colapso aqui e o negócio não vai dar certo. Quando a gente dá um passe, quando a gente dá um fluxo de energia, é a mesma coisa. Eu não estou vendo essa energia acontecer, mas ela está sendo recebida. Por isso que eu sinto uma melhora, eu sinto um bem-estar no nosso... A gente sente no nosso corpo. E o passe... Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Ah, coloquei. A gente vai... O passe coletivo, todo mundo junto, vocês estão acostumados. E o passe individual. Gente, todo passe é válido. Daí eu venho aqui, ó. A espiritualidade já veio e falou assim, ó. O amigo vai vir, vai tomar um passe com a pessoa para ser atendida. E às vezes a gente fala assim, ah, mas eu quero tomar passe com um... com um fulano. Quero tomar uma passe com o Orlando, quero tomar uma passe com a Liege. Às vezes a gente quer escolher. É errado? Não. Porque às vezes a gente desenvolve uma afinidade com aquela pessoa. Porque às vezes aquela pessoa foi a primeira pessoa que nos atendeu aqui. Então a gente acha que... Ah, eu vou tomar passe ali com o Orlando sempre. Vou tomar passe com a Rosana sempre. E as meninas, né? Com todo amor do mundo. Ah, tá bom, vai. Você quer tomar passe? Mas a gente fala que isso não é recomendável. Por quê? Porque hoje você chegou aqui, você precisa da energia, por exemplo, vai tomar passe comigo. Ah, precisa da minha energia. Porque não é porque a espiritualidade atua que a gente não anda... não passa pelos nossos fluidos. passa assim. E às vezes... Ah, mas eu quero tomar passe sempre com a Andréia. Tomar passe sempre com o Orlando. E olha, eu vou falar, gente, né? Aí eu vou puxar saco do povo daqui. Todo mundo aqui, ó. Dá um super passe. mesmo quando a pessoa não fala nada pra você. Às vezes você chega, a pessoa impõe as mãos em cima de você. O que você tem que fazer? Seja receptivo. Seja receptivo àquela energia. Aquilo ali vai te inundar, vai te fazer super bem. Então, e é... Quando a gente chega, a espiritualidade já falou assim, olha... Como é que é o seu nome? A Bete. A Bete vai tomar passe com a Liege. Daí, o Luiz... Eu tô falando que o Luiz... O Luiz fala assim, não, porque eu só vou tomar passe com a Liege. Só se for com a Liege. Só se for com a Liege. Gente, daí a Bete tá esperando, coitada da Bete. A Bete fala, puxa vida, tô bem, quero tomar passe. Daí, às vezes, a Bete deixa de ser atendida, porque a espiritualidade preparou tudo aquilo pra vocês serem atendidos. Por isso que a gente fala da assistência espiritual. Gente, vocês vão sendo direcionados e as pessoas vão cair com aquelas pessoas que caem. Daí o Luiz, ah, não, mas tá bom. É lógico, nós. Tá bom, Luiz, você vai tomar passe com a Liege. A espiritualidade, o que que faz? Corre, 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 corre. Mas vamos acertar todas as energias aqui pra Bete poder receber o que ela precisava, tal. O negócio vai funcionar. Mas daí, o Luiz deixa de ter oportunidade de ter tomado passe com a outra pessoa. Ai, que chato. Perdeu, viu, Luiz? Perdeu. Mentira, gente. Ninguém perde aqui. Aqui a gente só ganha, só ganha. Então, o que a gente fala do passe individual não é uma regra, não é, mas assim, gente, recebam isso. Recebam de coração aberto. Fala assim, puxa, eu vou dar essa oportunidade, né, eu vou dar essa oportunidade pra eu poder melhorar. Então, olha, a espiritualidade prepara toda a vinda pra cá. O sistema é, liberou o passista, é chamada a pessoa que parece ser atendida. Não é assim que acontece? Então, os passistas estão aqui, liberou, as meninas com, porque, coitadas, elas fazem jornada dupla, porque elas precisam fazer mesmo, que elas têm que fazer a hora extra. Então, elas ficam lá na recepção, elas vêm aqui, azar, viu, meninas? Elas vêm aqui, elas vão chamando. Ó, liberou, tá? Né? Então, a gente vai fazendo assim. Daí, a espiritualidade vai direcionando a assistência adequada pro determinado passista. Uma vez, que é, né, que esse pode oferecer, naquele dia, melhor fluido pra você, e a melhor orientação. Às vezes, a gente deixa de escutar uma outra pessoa. É tão bom, isso, gente. De oportunidade. É regra, não. Se você quiser falar assim, ah, o Luiz, vou tomar passe o resto da minha vida. Acabou uma pessoa. Tá bom. Lembra do comecinho da nossa conversa? livre, arbítrio? Tá tudo certo. Tá tudo certo. Tá? E, por fim, a nossa água fluidificada. A minha já tá aqui, tem um pouquinho. as moléculas da água vão recebendo toda essa parte maravilhosa dos fluidos espirituais. Por isso que todo mundo traz a sua garrafinha. Você fala assim, puxa, mas eu quero um magnetismo, uma fluidificação. Pega a sua garrafinha, a pessoa que for da passe, pede pra ela, fala assim, por favor, ajuda a fluidificar a minha água. A pessoa vai pegar com todo o amor do mundo, vai colocar todo o amor do mundo naquela água. E, gente, é como você pingar um remédio dentro da água. Você coloca lá, já pingaram um remedinho dentro da água? Todo mundo já fez isso em casa. Impossível. A água dilui aquele remedinho, daí você toma, e você fala, nossa, que maravilha. A gente vai fazendo isso daqui. Deixa. Ah, eu vou deixar de tomar remédio? Jamais. Ah, eu tomo remédio lá em casa, todo dia, assim, assim. Continue tomando o seu remédio físico. Seu médico prescreveu o seu remedinho lá? Continua. Ah, mas então eu não preciso da água. A água vai te ajudar. Sabe, um não vive sem o outro? Queijo com goiabada? É muito chato só comer goiabada. É muito chato só comer queijo. Mas quando a gente junta os dois, tem água fluidificada nos meus remedinhos que eu já tomo? Beleza. Tá tudo certo. Então, gente, eu acho que a gente termina por aqui, em cima do pedido. Era isso que eu queria deixar pra vocês. Que assim, ó, assistência espiritual, ela acontece o tempo inteiro. Ah, e quando nada mais... E quando eu sair daqui? E a hora que eu pôr o pezinho lá fora? A hora que você pôr o pezinho lá fora, que parece que a gente tá aqui dentro, né? A gente tá envolvido numa bolhona. Não que nós não estejamos. Nós estamos, sim. Que a espiritualidade da casa tá nos protegendo, nos amparando. E quando a gente chega lá fora, você fala assim, gente, e agora? O que eu faço? A hora que às vezes apertar, a hora que eu tô dentro do trabalho, a hora que eu tô, né, em casa, Ah, eu faço uma oração. A oração é o meio de eu me reconectar. É o meio de eu pedir ajuda pra assistência espiritual vir ao meu auxílio. Eu mudo a chavinha. De repente, eu tava numa vibração, daí eu faço uma oração, eu mudo aquela chavinha. Então, Ah, eu tava ruim, não sei o que, eu tava brava, não sei o que, eu faço uma oração. A minha frequência muda. Sair daqui, é isso que acontece. Gente, e não... Se o bicho pegar muito, vocês viram que vocês têm um atendimento online. Manda mensagem pra Blanca, a Blanca tá lá, é a Blanca que faz. Se ela não puder responder na hora, eu tenho certeza que ela... ela vai responder e vai fazer... Gente, um atendimento fraterno. Moderno. Viu o WhatsApp. Olha que maravilha. Ah, mas eu não tenho, não esqueci, não anotei o número do atendimento. Gente, pede pra sua mãe fazer uma oração. Não no meu caso, mas eu posso pedir pra minha mãe, porque minha mãe já desencarnou. Eu falo assim, Mãe, olha aí. Pede um pulmão pra quem tá próximo de você. Eu encho o saco do meu marido. Eu falo pra ele, vai, faz uma oração porque eu tô brava. Pelo amor de Deus. Nesses termos. Faz uma oração aí pra mim que eu vou... eu tô explodindo. Aí passa. Porque alguém faz uma oração, pede a assistência espiritual e ela nos é concedida. É errado, né? Eu falo assim, a gente tem que fazer. Pedir. Lembra no comecinho? Eu tenho que fazer, eu tenho que fazer o verbo, a ação. Pedir, buscar pra eu ter a minha melhora. E ter a assistência espiritual que a gente precisa. E olha, gente, funciona. Funciona. Eu tenho certeza que hoje, quem veio pela primeira vez vai sair daqui e falar assim, nossa, que legal. Eu recebi muita coisa da espiritualidade. E quem tá vindo já? pra mais tempo? Sabe que recebe, não tem jeito. A gente recebe muita coisa da espiritualidade. E vai, da nossa parte, fazer as coisas que a gente precisa pra se encaminhar, pra gente ter o desenvolvimento, a evolução nossa. Certo? E terminamos por aqui. E eu vou aproveitar esse momento. A gente falou tanto em assistência espiritual, né? Vamos fazer, aproveitar o momentão passe coletivo. Agora vocês vão sentir. Gente, antes eu não sabia o que tava acontecendo. Agora eu, vocês sabem, agora vocês vão sentir a espiritualidade assistindo a nós todos. Então vamos fazer um... fechar os nossos olhos, sentir a nossa vibração, sentir toda... toda a energia. Olhar essa assistência espiritual que nós estamos recebendo. Esses espíritos maravilhosos que vêm aqui nos ajudar. Depositar seus fluidos benéficos. nós vamos sentindo essa energia limpa, essa energia que vai limpando o nosso corpo físico, o nosso corpo espiritual. E a gente vai recebendo toda essa carga positiva. a espiritualidade aqui. Nos assistindo, nos abençoando sob o comando do nosso irmão Jesus. Dessa luz magnífica que nos guia o nosso dia a dia. vamos recebendo então toda essa energia maravilhosa e gloriosa. Entrando pelo topo da nossa cabeça e varrendo todo o nosso corpo espiritual, o nosso corpo físico, físico. Transformando toda a nossa energia pesada numa energia boa de restauração das nossas células, das nossas do nosso bem-estar. E que nesse momento a gente possa sentir toda essa luz toda essa energia maravilhosa. Sentindo essa a espiritualidade da casa atuar sobre nós. da mesma maneira que nós vamos recebendo aqui aquelas pessoas com que nós colocamos o nome no caderno ou que nós estamos mentalizando nesse momento também vai recebendo essa ajuda, vai recebendo essa energia direcionada pelo nosso pensamento, pela nossa vontade. que nós possamos inspirar e expirar todo o ar, toda luz e toda boa influência desses nossos irmãos. que Deus nos abençoe que a gente vai fazer um Pai nosso agora para concluir esse nosso passe coletivo essa assistência tão desejada e tão buscada por nós. Pai nosso que estás nos céus santificado seja vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como nos céus o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal assim seja amigos aqueles que estiverem satisfeitos podem ir para suas casas levar toda essa energia que vocês receberam para os lares de vocês para o trabalho e aqueles que quiserem o passe individual permaneçam sentados que as meninas que ganham bônus hora lá em dobro vão ajudar vocês tá bom e os outros passistas quem tá ganhando mais bônus hora pode subir para dar as passas individuais gente boa noite fiquem com Deus